Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Piovesando, eu sou pintor e eu quero trazer hoje para você uma solução muito, mas muito boa para pinturas, para tinta, para pisos, principalmente para áreas externas, onde você pode ter um grande tráfego e também acesso a intempéries. Bora aprender juntos? E a tinta que eu vou te apresentar hoje é a tinta Epox Monocomponente Base Água da Brasilux Tintas. E por que eu estou apresentando com tanta ênfase essa tinta? Porque, na minha opinião, ela veio para revolucionar as tintas para piso. Por que? Normalmente se usa basicamente dois ou três tipos de tinta para piso. Ou você usa tinta acrílica premium, que é uma tinta tradicional que se usa para pintar um piso convencional e aí você pode usar em áreas internas ou externas. Normalmente o que você faz para aumentar a resistência e durabilidade dessa tinta? Você aplica uma resina por cima. É até um assunto, um vídeo que a gente pode falar futuramente. Se você quiser saber mais sobre como aumentar a resistência de uma tinta em piso, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer um vídeo. Se tiver bastante comentário, bastante interesse, a gente vai fazer um vídeo só falando sobre tintas para piso e como melhorar a aderência e durabilidade da sua tinta. Por enquanto, nesse vídeo a gente quer falar sobre essa tinta que já tem no mercado há muitos anos e também a tinta epóxi, que quando você precisa de uma resistência maior, uma durabilidade, principalmente o tráfego de carros ou até empilhadeiras, você usa aí um autonivelante que é epóxi ou até mesmo uma tinta epóxi. Você faz a preparação desse piso e vem com uma tinta epóxi ou o autonivelante epóxi. Porém, qual que é a limitação da tinta acrílica? Ela não tem tanta durabilidade assim. Você precisa resinar e ainda assim ela não vai ter tanta durabilidade e resistência quanto uma tinta ou um autonivelante epóxi. Já qual a parte que você acaba perdendo um pouco na parte da tinta epóxi? O preço dela que é um pouco mais alto, na verdade é bem mais alto e também você não pode aplicar uma tinta epóxi em áreas externas onde tem acesso a sol e chuva. Principalmente ao sol, ele pode haver desplacamento, desbotamento e também esfarelar a tinta. Isso é normal, epóxi, nenhum tipo de epóxi você pode aplicar em áreas externas. E aí veio com essa tinta nova um epóxi monocomponente base água para piso. É uma tinta que a gente usou há mais ou menos uns seis meses quando a gente fez a pintura de uma quadra aqui em Suzano, um trabalho social que a gente fez aqui em Suzano. E eu me surpreendi demais com essa tinta porque primeiro pela cobertura, o acabamento que ela deixa e principalmente pelas informações de resistência e durabilidade que essa tinta promete. É uma tinta que como o nome já diz, ela é base água monocomponente, quer dizer que você não precisa catalisar a tinta, apesar dela ser base epóxi. E ela tem uma resistência muito maior, mas chega a ser cinco vezes maior do que uma tinta de piso acrílica. Ela talvez não seja tão resistente quanto um alto nivelante ou uma tinta epóxi, porém ela chega bem perto e com as mesmas características aí. O que diferencia dessa tinta para a tinta epóxi é o custo dela que é muito mais baixo e a possibilidade de você aplicar em áreas externas também. Além disso, a aplicação é muito mais prática, muito mais fácil, porque permite de você fazer a aplicação sem precisar aquela necessidade de urgência. Como ela é base água, você tem a praticidade de pintar com rolo ou às vezes até um pulverizador ou com wireless. E aí você tem a praticidade aí de limpeza e também não precisa, a secagem dela não é tão rápida e não compromete tanto, não agride tanto as ferramentas que você vai usar. Normalmente uma tinta epóxi, o rolo, você dificilmente consegue recuperar esse rolo. Então como é base d'água, vai facilitar e muito o seu trabalho. Quanto à diluição, você pode diluir de 10% a 15%. Sempre lembrando, essa primeira demão, tenta deixar um pouco mais diluída para ter uma boa aderência no piso. A preparação do piso, no caso dessa quadra que a gente fez, precisou ser feita uma lavagem prévia. E aí eu recomendo você fazer uma lavagem com o TSClean. Primeiro o tratamento de superfície, porque é um ácido que vai abrir os poros e vai permitir remover todo tipo de oleosidade e gordura. E depois para você vir com um neutralizador de resíduos para eliminar a ação. E aí você faz uma lavagem para eliminar todo tipo de sujeira, de gorduras e de graxas, para poder fazer essa boa preparação. Lembrando que a preparação é fundamental no processo de qualquer pintura. Em piso, ainda mais, porque o piso vai ter um tráfego de pessoas e precisa estar bem preparado para não ter problemas de desplacamento. As cores do Epoxy Monocomponente Base Água da Brasilux são padrões, ou seja, são cores prontas e você não consegue pigmentar. São cores tradicionais, assim como o catálogo de cores de tinta acrílica piso. E a cobertura se dá com 3D mãos de tinta, tá? Você é necessário fazer a aplicação de 3D mãos para garantir não só uma cobertura, mas também uma durabilidade e resistência dessa tinta. Tinta acrílica piso. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto